Tudo bom? Foi o senhor que roubaram ali na praça ontem? Levaram a moto? Foi você que levaram a moto, não? A moto, sexta-feira. Sexta-feira? Ah, então foi não vai quem quer. Foi não vai quem quer. Como foi que tudo aconteceu? Eu ia amar a minha mãe, que eles ficavam, emparearam a moto comigo, engordaram, botaram a roupa em mim e tomaram a moto. Dois elementos? Dois, dois. Dois elementos, eles emparearam a moto, eles iam de moto? Iam de moto, iam de moto. Aí seguiram você? Seguiram, me seguiram. Seguiram. Aí na hora que chegou perto, onde meteram o bote em você? Foi, meteram a mão em mim pra entregar a moto, chamando os vagabundos, filho da puta. Dá a moto, seu vagabundo, dá a moto, senão nós vamos te matar agora. É tortura, bora, dá a moto, dá a moto, senão nós vamos meter chumbo em ti, não é assim? Foi, aí eu entreguei a moto e saí e voltaram. Você vinha com quem? Vinha com a mãe minha. Com a maninha? Minha mãe. Ah, manhinha, manhinha. É, com a minha mãe. Sua mãe, né? A manhinha. E a sua mãe, nesse momento, ela ficou como? Só se eu saí com a mão, botou a mão na cabeça, saí o charão, nem pra me entregar a moto eu entreguei, hein? Os vagabundos deixaram você de pé. De pé, de pé. Eles estavam mascarados. Estavam não, só um que estava de capacete, o outro estava sem máscara. Nem máscara pra proteger contra o corona. Estavam não, estavam não. Que vagabundo tem medo. Pra esses vagabundos de Coruatá não tem medo nem do coronavírus. Eles metem o bicho, cara. Eles botam a terror aqui em Coruatá. E levaram a moto desse cidadão que vinha lá do vai quem quer. Não, eu era daqui de Coruatá, pra ir pro interior eu ia. Você ia pro interior? Interior eu era daqui. Por passar o final de semana. Não, porque eu moro no interior. Eu moro no interior. Essa moto é nova? 2014, mas 2014. É, a cor? Preta. Preta. Preta 150. Deixaram você a pé lá. Deixaram eu a pé. Essas são as informações da delegacia de polícia. E agora ele vai fazer o BO. Ele ia pro interior, os vagabundos botaram, foi terror. Mãos aos altos, mão alto, mão alto, mão alto. Todo mundo lá. Ele é a mãe dele. Pode descer, pode descer. Ele desceram os dois, tal, vagabundo. Dois vagabundos. Um pulou na moto e ele ficou a pé. Né? Ficou a pé. Terror. Ei, colega. Foi lá do vai quem quer, foi? Vai quem quer. O nome do povoado é vai quem quer. Rapaz, foi um... Qual foi o dia? De sexta pra sábado, aqui na cidade de Corotá. É o bicho. É o bicho. É o bicho. E a senhora, meu amigo, foi com a senhora? Comigo nada. Não houve nada que foi com a... Por que que só tá na delegacia? Tem que só falar que... Visitar um rapaz. Visitar. Esse rapaz tá preso? Tá. Tá, né? O que foi que ele fez? Não, porque ele tava no bar, bebendo, tava armado. Ele não pode... Armado. Em 38, 32? Em 32. 32. 32. Era 32. Ele é seu esposo? É. Por que que ele tava armado, senhora? Por teimosia e burrice, que ele sabe que não pode. Não pode. Não é polícia. Ele tá com medo de alguém? Ele tá ameaçado? Não. E só usando arma, bebendo? É. Foi isso mesmo. E agora tá aí, preso, dando desgosto pra senhora. Mas vai ser solto agora? Não sei, tá aguardando aí a... A senhora nem dormiu à noite, hein? Eu dormi sim, porque... Tá pensando no seu marido, né? Seu marido? Penso, mas aí ele próprio não pensou nele, né? Ele tem que pagar agora. É. E essa arma ele comprou da mão de quem? Não sei, ele mora no interior. Na verdade, ele mora no interior. Eu que moro na rua. Porque eu sou viúva, ele é meu segundo marido. Mas aí ele... Já tinha casa na rua que ele mora em comunidade. No interior, eu na rua. Então, o cara que eu moro na sua casa. Ele só vem na minha casa e volta. Ele só vem curtir, curte com a senhora, tal. Namora um pouquinho. Na casa do interior e eu, tem a minha na rua. É, peritoral. E ele veio armado e se ferrou. Foi. Os homens estavam fazendo uma blitz, pegou ele. Não, não falei nem blitz. Acho que foi o próprio dono do bar que chamou. Você olha, alô, alô. É polícia? Copom, Copom. Tem um cara bebendo aqui armado. Aí a polícia chegou lá e pegou ele. Foi. Exatamente. Qual foi o dia? Ontem. Ontem, sábado para domingo. Foi. Ele está dormindo. Domingo para segunda, né? Que ontem foi. É, é, é. Desculpe, desculpe, desculpe. Está correto. Domingo para segunda. Foi. Exatamente. É. Está aí ela, coitada, né? É, viúva, arrumou outro. E esse outro agora dando trabalho. Né? Ficou preso porque estava usando um 32. E aí o próprio dono do bar, segundo ela, acha que foi o próprio dono do bar que denunciou. O cara foi beber, armado e não pode. E aí o bicho pegou. Ele está preso. E a mulherzinha dele aqui disse que dormiu bem ontem. Não dormiu? Dormi. Dormiu. Ele, quem errou foi ele, não foi a senhora? É. Não foi falta de aviso, eu avisava, pedia, não queria ouvir. Então, aquela coisa que não ouve conselho e beber bem não quer, né? Olha, o bicho pegou ontem aqui, sábado para domingo, o negócio de Coruatá é fervendo. Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia, hoje, segunda-feira, Delegacia de Coruatá, Maranhão. E chega toda hora, chegamos aqui para fazer um boletim de ocorrência. Obrigado. Obrigado.